Sabe galera, voltamos aí com o Detonado de Dementor, ou Anti-Engroud aí fica ao critério de vocês, beleza galera? Espero que estejam gostando do Detonado, esse Detonado aqui, dá muito trabalho, que é um jogo muito complexo E eu tenho que correr com o Detonado aí, né, de uma forma ou de outra eu acabo me esforçando pra jogar, né Porque é um jogo que eu joguei há muito tempo atrás, e não me esforçando, é claro que é um prazer Mas eu quero dizer esforçando assim, eu tenho, não é um jogo que eu posso parar e ficar pensando Eu tenho que produzir aí, né, cara, então é um mais É um jogo muito bacana que eu fechei e não poderia deixar de fechar ele pro canal Opa, acham o item aqui, ó, sem querer, nem queria Hummm, acho que era uma armadilha Caramba, esse cara de novo De novo perturbando, velho Viado Viado Dole o caramba, sai fora, cara Nossa, eu soube, eu tô sem um cachorro, mano Vou virar algo fácil aqui, mano Viado, mano, cara, otário Bicho Vaza o retardado Me viu, desgraçado Vaza daí, mulher Vai cheirar um Daí, mulher, logo, merda Ih, fiquei preso ali, mano Droga, velho Droga, velho Merda, mano Desgraçado Caralho Desgraçado Caralho Desgraçado Que ia ter um fuzil Pra matar ele Porra, mano Entrei no barco Do cara Porra, que mentira, velho Para de show Entrar em pânico Sobe Sobe, mulher Sobe Desgraçado Vai, mulher Vai, mulher Filha da puta Vai, caralho Porra Porra Essa porra desse lugar não tem saída, mano É só, só Só aterrou, vi Desgraçado Corre muito, mano Corre muito Caramba, fala que ele vai me ver, mano. Vai me ver, desgraçado. Vai embora, desgraçado. Cara, eu não teria uma arma. Se eu não dar um tiro na testa, não me viu. Caralho, vai me ver, mano. Isso, filho da puta. Vai embora mesmo. Tá próximo. Não posso gerar muito barulho não. O jogo é tenso, cara. Fechar a porta aqui dá um tempo aqui dentro. Meu cachorro tá aqui próximo. Lavanda. Pior que sem um cachorro eu não sei o... Eu fico até meio perdido, cara. O cachorro tá aqui próximo. Vou abrir a porta aqui. Me agachar aqui que nem uma donzela e vou chamar o Will. Caralho, essa porra entrou, mano. Porra, se tocar em mim vira pânico na hora. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Boa. Vamos lá. O cachorro tá me procurando, mano. Fecha aí pra essa porra não entrar. Rápido, acho que essa droga entra. Droga, velho. Ah, ele aí. Porra, eu aí. Me deu um susto, viado. Boa garota. Boa garota. Seja aqui comigo. O cachorro não é muito na defesa. Aquele cara lá ele é muito forte. Mas o cachorro dá uma ajuda que ele atrapalha o cara, tá ligado? Seja aqui com ele. O cachorro fica meio que sem nada na mão. Não tem defesa nenhuma. Boa garota. Boa garota. Vamos continuar explorando o castelo aí. Vamos pegar esse. Calma aí. Aqui, tem um item aqui, ó. Magnésia. Relógio. Vou salvar o jogo? Vou salvar o jogo, fi. Uma cama. Se esconder embaixo, ó. Vai, Hilary. Só quero ter certeza se dá pra se esconder, porque... Na hora do... Procure, Hilary. Acha alguma coisa pra gente aí, vai. Acha alguma coisa de boa, hein? Coisa boa. Pustola, fuzil. Bom menino. Bom menino. Bom menino. Bom menino. Bom menino. independente do que, do que ele achar, ou não, televisão, esqueci de ver se é televisão, depende do que é, caralho, da puta me assustou não tem nada velho, só tem aquele, deixa eu pegar um negócio de espada aqui ó, desligar essa bosta, desliga uh-huh lawsuit choro, procura h DNAr alguma cois Boa garota! Vai, Hillary! Opa! Medalhão! Boa garota! Boa garota! O que tem aqui em cima? A ponte está suspensa, eu lembro dessa ponte. Tô ligado nessa ponte. Bora, Hillary! Vazada aqui. Aparentemente... O que eu vi aqui? Ah, já vi já. Vá! Tem alguma coisa aqui. Hillary! Cadê o Hillary, cara? Ele ficou pra lá? Vá! Vá! Cadê o cachorro, velho? Bora, cachorro! Não atrasa a paradinha, não, velho! Ferrou! O cara chegou! Chutou a porra do cachorro, esse desgraçado! Parece! O que a hora vai chegar? Ah, tem um wegen ali! Agora eu vi piscando lá embaixo, olha... Carne seca, vou lá pro rio. Porra, se eu chamar, o cara vem atrás. O cachorro está ali, mas o demente está onde? O demente está onde? Pega aquele item lá, criança. Está lá dentro do jardim, cara. O cara está procurando aonde? Fudeu, o cara está vindo ali. Sobe, 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 sobe! Sobe, boneca, logo! O cachorro ficou nervoso, o cara está vindo ali. Vou dar uma vazada por aqui. Eu acho que ele está cercando que o item que eu preciso deve ser aquilo ali. Eu preciso colher algumas flores. Essa parte aqui eu estou lembrado. Mas eu não lembro onde são as flores. Ah! Baixar a ponte lá. Eu não lembro dessa porra aqui. Eu lembro dessa parte, velho! Eu acho que o cara vai aparecer agora por causa do barulho, tá ligado? Filho da p... Glicia, para não falar outra coisa. Eu sabia que esse desgraçado ia aparecer. Caralho! Vem para cá, mané! Desgraçado! Vai, piranha! Puta que pariu! Filho da puta! Vai, mulher! Vai, mulher! Vai, mulher! Ele é muito devagar, velho! Ai, vou morrer! Ewing! Meu companheiro de estrada! Vamos vazar daqui! Vem, Ewing! Vamos vazar daqui! Ewing! Vem logo, garoto! Vem, vem, vem! Vamos se esconder aqui em algum lugar! Rápido! O cara tá perto! O cara tá perto! Vamos se esconder aqui em uma garotinha assustada! Tem uma cama aqui! Boa garota! Vai, 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 vai! Filha da mãe, mano! Ele vai ficar cercando aquilo ali, galera! Ele vai ficar cercando porque eu preciso ir lá! Então ele vai ficar aqui enchendo o saco até... O cachorro tá nervoso! Ele tá na área, filho da puta! O cachorro tá nervoso! O cachorro também não pode fazer muita coisa, cara! O cara é um animal! Ele tá na área ainda, ó! O cachorro tá estressadão, ó! Passou! Mas ele tá ali fora ainda! Não é porque passou a música que... Se eu for ali, ele tá ali, filho! Ó, não apareceu a área despejada! Mas aparece assim... É tipo área... Área tranquila! Aparece uma mensagem que eu não lembro agora em espanhol! Pronto! Eu vou dar uma salvadinha aqui, galera! Pra finalizar o capítulo! E se eu morrer, eu já inicio daqui de novo, né? Tô que nem uma garotinha assustada com roupas curtas! Galerinha, fechando por aqui, não esqueça de deixar aquele like! Nossa, esse jogo tá tenso, velho! Tá tenso, hein! Jogar Resident Evil 4 é mole, vi! Munição a... Pum! Tiro na testa e aqui! Se defende como? Correndo que nem uma mocinha e gritando que nem uma mulher! Beleza, galera? Forte abraço a todos! Não esqueça de deixar aquele like! Compartilhe com os amigos e favorite o vídeo, beleza? Lembrando a vocês, os detonados estão na playlist do canal! Fui!